As marcas dos tiros estão na lataria e nos vidros das janelas da viatura da Polícia Civil. O crime foi quase em frente à entrada do Fora Enoque Reis. Era por volta das 2h40 da tarde, quando os atiradores seguiram em um carro e dispararam várias vezes. Nas imagens feitas por testemunhas, é possível ver o drama de quem passou pelo local. Estava passando na hora, vindo do shopping, indo para o hotel, eu não sou daqui. Só me assustei, que eu nunca vi uma coisa dessa antes. Uma verdadeira cena de terror, ao lado do Poder Judiciário. Me digo, posso até dizer que estou até traumatizado, porque só vi isso em filmes de terror. Apenas dois policiais conduziam os três homens, que foram presos na noite de ontem e eram levados para uma audiência de custódia. Uma investigadora foi ferida na ação. O motorista da viatura do carro da Polícia Civil era uma policial, que também ficou ferida e foi levada ao hospital. Nesse exato momento, aqui chegaram a perícia da Polícia Civil, que estava fazendo agora uma investigação, exatamente para identificar quem seriam esses autores, procurando também informações de pessoas que sejam testemunhas ou câmeras de segurança. Matheus Danilo Barros Dias morreu na hora. Patrick Regis de Sena e Antônio Marlon da Silva dos Santos foram atendidos pelo SAMU e levados ao hospital. Próxima à cena do crime, havia muitos curiosos, todos assustados com a audácia dos bandidos em atirar contra a polícia. O trânsito nos arredores do fórum precisou ser interditado. A Polícia Civil acompanha o caso. Até o momento, ninguém foi preso. Até o momento, ninguém foi preso.